A celebração começa a partir das 8 da manhã e terá como tema Educação que Transforma. O desfile acontece também em Tocos no dia 14 e em Farol de São Tomé no dia 15. O desfile no Cepop neste sábado terá participação de 16 escolas e 19 bandas e fanfarras, além de entidades da sociedade civil organizada, instituições militares e assistenciais e órgãos da Prefeitura. Na solenidade de abertura, haverá o achamento da bandeira nacional e revista à tropa. Em seguida, a segunda companhia de infantaria dará início aos desfiles. Também desfilam no primeiro bloco o oitavo Batalhão de Polícia Militar, o quinto GBM, o Grupo de Resgate Voluntário, Guarda Civil Municipal e, pela primeira vez, Bombeiros Civis.